Fala pessoal, tudo bem? Tem algum amante dos graves aí? Se tem, olha que temos em mãos, Indy Wash, um fone pequenininho, mas que tem um grave muito potente. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre esse fone. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, aqui falamos sobre fones na página Amazing Bases Brasil e também lá de vez em quando sobre baixos. Se você é a primeira vez que está entrando no canal, por favor, assista o vídeo aqui e depois, se você gostar, que eu creio que você vai gostar, se inscreve aqui no canal porque você vai me ajudar muito para poder seguir crescendo. Assim atraímos as marcas para que nos mandem fones para que a gente possa fazer review, porque o que a gente quer ver é review e a gente também quer ver fone legal. Esse fone aqui eu comprei pela loja ii Audio Store lá no AliExpress. Eu até perguntei para eles se podia dar um desconto para a gente, mas eles falaram que o preço que está publicado já é o mínimo que eles conseguem fazer. E na realidade é, quando eu fiz a compra eu paguei 22 dólares nele e era o menor preço que tinha na AliExpress. Então, eu deixo o link aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram adquirir, entra através desse link. Caso for comprar de outra loja também não tem problema, porque eles não concederam nenhum desconto especial. Mas se você entrar através desse link, o AliExpress vai enviar uma pequena comissão para mim pela compra que você for fazer. Não é da loja, é do AliExpress, então isso me ajuda muito a conseguir trazer mais fones aqui para vocês, porque eu não recebo fone grátis, eu tenho que pagar sobre eles, então o que você pode fazer para me ajudar é comprar através desse link, dando like, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando para seus amigos. Algo que eu não tinha visto no unboxing é na parte de trás da caixa, ele tem aqui... Music makes life better. A música faz a vida ser melhor. Fui abrir a caixinha aqui e eu vi que eu esqueci o cabo lá na minha casa. Aqui temos ele, vou mostrar com detalhes para vocês, é um fone pequenininho, mas ele é muito lindo essa cor aqui, que é o Blue Ash, e aqui temos ele, ele é um fone que ele tem um driver dinâmico e um driver de balance armature. O que esse fone tem de legal é a comunidade dele, coloca ele aqui, pronto. Claro, que vem com cabo, mas você colocou ele aqui e ficou, você quase nem aparece, você até pode dormir com ele, porque você deita, aqui ele não vai te incomodar, às vezes tem algum fone um pouquinho maior, se você acaba encostando a cabeça aqui, ele fica atrapalhando. Nesse caso não, ele entra super bem no ouvido. Eu fui tentado a comprar esse fone devido a um review do meu amigo Royce, lá do canal Vivid Digital, é um canal mexicano, e que ele falava muito bem, principalmente dos graves desse fone, e que esse é um fone que perdoa muito bem, já vou falar sobre esse tema aqui com vocês também, e comprei e realmente eu creio que ele é mais do que eu esperava. Ele é um fone bonito, ele é um fone que tem um cabo muito bom, ele é o cabo que é o tipo A, eu estou mostrando aqui para vocês, é o primeiro fone desse tipo A que eu adquiri, a maioria deles são sempre tipo B, tipo C e M, MCX. E quanto à sonoridade dele, vamos falar de baixo para cima. Quanto aos agudos, ele é um agudo bastante presente, ele traz bastante detalhes, você consegue ouvir muito bem ele sem nenhum exagero, então ele não é nada similante. Os médios deles, ele traz com bastante força, ele traz bastante agressividade na música. Quando vocês ouvem a música Time Machine, que eu estou deixando aqui para vocês, eu tinha mencionado isso lá na review do KB Ears, que o agudo dessa música acaba incomodando. Nesse caso aqui não. Além do mais, que como ele tem um grave um pouco mais forte, você consegue ouvir mais a presença do baixo do Billy Sheehan nessa música. Então quando você ouve, e ali já no início, quando entra o baixo, você vê que ele tem um peso um pouco maior. Então isso é algo muito legal, que às vezes até você ouvindo uma música que ela não tem muito grave, ela consegue adicionar um pouquinho e deixar com um peso um pouco melhor nessa música. Esse grave, ele não é um bass head, ele é muito forte, você tem os super graves, os graves baixos ali, e os graves muito presentes. Ele não é um bass head, mas eu acho que ele está ali tocando na porta. Talvez ele pode entrar sutilmente no campo dos fones bass head e você nem perceber. Até quando eu fui testar ele na minha playlist, eu tinha testado os outros fones, eu creio que ele foi o quarto, o quinto, e quando eu coloquei a música Breeze, aqui que foi a primeira música que eu coloquei, fiquei assim sem falar e falei, caramba, como que tem esse grave nesse fone tão pequenininho? Ele tem uma presença dos graves muito forte. Uma coisa que eu sempre faço nas reviews, depois quando adquiro esse fone, é realmente ver se isso ou o que a pessoa falou, alguns detalhes que ela falou, realmente acontece. O Royce, ele fala que esse é um fone que ele perdoa muito bem. O que é perdoar? Um fone que não perdoa, ele é assim, você coloca uma música boa, ele vai tocar muito bem. Quando você toca uma música ruim, ou seja, a gravação ruim, ele também vai te entregar esse som bastante ruim. O fone que perdoa, ele não, ele pega uma música ruim, só que ele meio que dá uma melhorada naquele som e te entrega com a qualidade. E eu fui fazer a prova disso, peguei algumas músicas dos anos 80, tem uma playlist aqui, que coloco sempre ela para ouvir, porque ela tem, me chama muito as rádios FM de alguns tempos atrás, à noite. A maioria das rádios FM do Brasil lasca sertanejo o dia inteiro e à noite vem com as músicas internacionais, um pouco mais tranquila, um pouco mais românticas. E eu tenho essa playlist aqui, eu fui ouvir e realmente dá isso. As músicas dos anos 80, geralmente ela tem um pouco menos de grave, né? Aquelas músicas mais eletrônicas. Quando eu peguei essas músicas dos anos 80, tem até uma, a Take On Me, que ela não é uma música que ela não tem graves fortes, né? Ela tem uma bateria eletrônica, podemos dizer, ali. Ele não é uma música que tem um puxado para os graves. E aí quando eu ouço ela, você consegue ouvir um pouco mais de peso. E aí que eu entendi até que o Royce falava que ele é um fone, que ele ficou doido por ele, ficou dois dias sem dormir e tantas coisas, como ele fala. Mas eu entendi como é a proposta desse fone. E como conclusão, ele é um fone que vai te atender em todos os estilos musicais. Ele vai se adaptar a qualquer tipo de estilo musical. Ele é um fone pequeno, que ele também vai entrar muito bem em todos os tipos de ouvido. Principalmente para quem tem orelha pequena, vai entrar muito bem essa parte aqui. Então isso é bom. Para a mulher, principalmente, que a mulher às vezes tem a cavidade do ouvido um pouco menor, ele vai encaixar bastante bem. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Falo novamente, se você não é inscrito no canal, por favor, por favor, se inscreva aqui. Isso vai me ajudar bastante a trazer mais fones. Fica ligado que está vindo muitos fones legais aí. Enquanto isso, vou aqui desfrutar um pouquinho da natureza. O Thiago, o desbravador da natureza, fica por aqui. E a gente se vê em breve. Até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho